Graças ao trabalho de uma ONG, este grupo de cerca de 200 pessoas conseguiu chegar a Roma a salvo. Vieram da Ucrânia para fugir à guerra. Neste hotel da capital italiana estão hospedadas umas 50 famílias. Em cada uma, pelo menos um membro é portador de deficiência. Um desafio acrescido à já difícil e longa viagem que os trouxe de zonas de conflito, onde mais que nunca viviam vulneráveis. Num dos quartos estão Mecolai e o filho. Ambos são cegos. Desde que o conflito começou, levaram um mês para deixar Mariupol com a família. Lembro-me de cada detalhe da nossa viagem e de cada som desta guerra. Mas se Deus decidiu que devia sobreviver, é porque a minha vida tem um propósito. Os ataques de pânico com os barulhos mais altos são frequentes. A fé ajuda a seguir em frente, mas ainda hoje Mecolai tem dificuldade em acreditar no que aconteceu e lamenta que o filho, aos 14 anos, tenha passado pelo que já passou. Cerca de 200 cidadãos ucranianos estão atualmente hospedados neste hotel no centro de Roma. A maioria vem do sudeste da Ucrânia, a parte do país mais atingida pelas forças russas. Disseram-nos que tiveram sorte por terem conseguido fugir mesmo a tempo antes de o exército russo intensificar os ataques militares naquela parte da Ucrânia. Também nos disseram que conhecem amigos, vizinhos ou outros civis que ficaram para trás porque não conseguiram escapar. Muitos pediram já apoio psicológico. Tal como Margarita, que conseguiu fugir do Dombáss com o filho deficiente, Yanora. Diz-nos que as bombas que caíam nas proximidades chegaram a fazer levantá-la e a cair no chão. As fotografias que transporta mostram o estado de destruição em que ficou a casa onde habitava. Durante duas semanas, em plena guerra, a família de três pessoas viveu sem eletricidade, comida e água. A equipa que os está a ajudar a estabelecer-se em Itália ajuda também na integração de quem chega. Um trabalho que, conforme nos revelam, nem sempre é fácil. Estas pessoas olham para a Itália como um lugar transitório. Não sentem necessidade de se integrarem, de se incluírem, de conhecerem o país que os acolhe. O sentimento é comum, porque nenhuma destas pessoas pensou algum dia ser refugiada. Todos foram forçados a uma realidade que não escolheram e esperam um dia voltar à terra natal. Só ainda não sabem quando.